Alda e Playboy Dois dias, quando eu te encontrei, foi mais ou menos assim Mas só que agora eu te encontrei Quando eu já não tava mais de procurar ninguém Descer na ladeira, confine de ponta atrás da orelha Aquele diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver Ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta e um bonezão Que é maneirinho, eu tava de cantinho Ela não pôr o ódio, eu só mirando Pode, às vezes eu nem penso, nem errei Mas ela de frente, você não coloca na roupa Que rabo gigante, isso aí é pecado Ia morar dentro dela, só sair pra fora fumar um cigarro Lembra de nós no gozinho, vinha um baratinho de comida no carro Vou construir um castelo, você aí pra mim No piquejão de barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai do outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai do outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava mais de procurar ninguém Desceu na ladeira, confinei de ponta atrás da orelha Aquele diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver Ela trava o meu relógio, rasgo minha camiseta e o bonazão que é maneirinho Eu tava de cantinho, ela não pôr o ódio Eu só mirando, não pode acessar, eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho, colocando a roupa Quem rava o gigante, isso aí é pecado Iria morar dentro dela, só sair pra fora fumar um cigarro Lembra de nós no gozinho, vinha um baratinho de comida no carro Vou construir um castelo, você aí pra mim No piquejão de barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai do outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai do outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essa Swank Fique com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor o sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essa Swank Fique com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor o sabor Meu amor livre Cabeça no céu e os pés no chão Quando te vejo sinto no peito tua intenção Tô defendendo o seu, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, mas o meu jeito de viver É pagão quantas coisas acontecendo em pouco tempo Quantas confirmações tivemos esses meses Eu comi a planta, viro o sábio, ela não racha com tabaco Quantas histórias no carro nós sabemos ver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essa sua fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essa sua fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Cabeça no céu, espéria no chão Quando te vejo, sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, mas o meu jeito de viver é pagão Quantas coisas acontecendo em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, viro sábio, ela não racha com tabaco Quantas histórias no carro nós sabe ver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa, só fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa, só fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Altaí, playboy Altaí, playboy Amor livre Altaí, playboy, balança aí, vai Vai balançado, balançado, vai Chama Soprando fumaça, boato do lado de lá Nós tá comprando montado para decolar Pica, pinojete negativo pro Guarujá De lá dentro tudo que não sabe necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando ou quer entrar em campo Mas tá ciente e se der mocada Tá sujeita a gancho E se der mole o prancho Então vem jogando avanço Pica e vacista, eu malandro Retivista, ela rebola E eu vou batucando Oi, nesse pico até eu sonho E sem diminuir só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Oi, no enredo da putaria eu vou continuar Vou nesse pico até eu sonho E sem diminuir só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Oi, no enredo da putaria eu vou continuar Pra lançar e vai, balança a cabeça Pra lá e pra cá Oi, no enredo da putaria eu vou continuar Movimenta, 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 vai Sou piano, fumaça, eu vou alto do lado de lá Nós tá comprando montado para decolar Pica, pina, jete, nega, de bom pro Guarujá De ladeira e tudo que não sabe necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando ou quer entrar em campo Mas tá ciente e se der mocada Tá sujeita a gancho E se der mole o prancho Então vem jogando avanço Pica e vacista, eu malandro Retimista, ela rebola E eu vou batucando Oi, nesse pico até eu sonho E sem diminuir só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Oi, no enredo da putaria eu vou continuar Oi, nesse pico até eu sonho E sem diminuir só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Oi, no enredo da putaria eu vou continuar Então a balança vai Chama, chama, chama Oi É Altaí Playboy Altaí Playboy O que tá acontecendo me ligando essa hora Se te conheço bem ele te mandou embora Tá vendo aí, procuro demais Volta pro colo do pai Você não merece tá passando por isso Se me ouvisse tava aqui comigo Não sofra mais por aquele rapaz Volta pro colo do pai Não chora mais Não chora mais E deixa ele sofrer Faz ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo Então faz ele sofrer Então faz ele sofrer Deixa ele chorar Deixa ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo O que tá acontecendo me ligando essa hora Se eu te conheço bem ele te mandou embora Tá vendo aí, procuro demais Volta pro colo do pai Você não merece tá passando por isso Se me ouvisse tava aqui comigo Não sofra mais por aquele rapaz Volta pro colo do pai Não chora mais Não chora mais Então faz ele sofrer Faz ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo Então faz ele sofrer Deixa ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo Então faz ele sofrer Deixa ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo Altaí, playboy Altaí, playboy Altaí, playboy Altaí, playboy Pode me contar com seus medos Sonhos, sentires, desejos Podemos fazer milhões de planos Amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar no teu corpo Teu beijo Posso descrever Nas minhas lindas Poemas Inspirado em nós dois Pertarei um filme Em romance Talvez Se que são Restarei em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter Com a mesma opinião Vai me taxar De comédia ou vilão Mantendo em suspense O que sente o coração Sem contar Estrilhaço Pedaço Destroço Teu maior terror É me ver Outros braços Quer utilizar Me fala Que eu não posso Não Prefiro me manter Calado Joga vai Para sair Alô Kai Black Chama assim vai Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Posso descrever Nas minhas lindas Poemas Inspirado em nós dois Pertarei um filme Em romance Talvez Se que são Restarei em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço Se eu te conheço bem Vai se manter Com a mesma opinião Vai Me taxar De comédia ou vilão Mantendo em suspense O que sente o coração Sem contar Estrilhaço Pedaço Destroço E o maior terror É me ver Em outros braços Quer autorizar Me falar Que eu não posso Não Prefiro Me manter Calado Teu abraço Teu beijo Tua boca gostosa Que me faz delirar Me vicia E some Pra eu ir te procurar Em outro lugar Vai Embora Mas com essa tentação Pra lá Pra não me machucar Vai Embora Mas com essa tentação Pra lá Pra não me machucar Mas com esse jeito de malandra Sem pensar que me engana Vai loucura na cama Só pensa em me usar Mas com esse jeito de malandra Sem pensar que me engana Vai loucura na cama É que eu te quero 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 mais Quero 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 mais Quero 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 mais Quero 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 mais E vai embora, mas com essa tentação pra lá, pra não me machucar Vai embora, mas com essa tentação pra lá, pra não me machucar Mas com esse jeito de malandra, se pensa que me engana Faz loucura na cama, só pensa em me ousar Mas com esse jeito de malandra, se pensa que me engana Faz loucura na cama É que eu te quero, quero, quero mais 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 Que pancada é essa menino? Isso é mais bom do Playboy Uou Vem assim, vai Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim Eu quis escrever uma canção Que pudeste fazer sentir E mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo Eu quis escrever uma canção, que pudesse fazer sentir Pra mostrar que o meu coração veio, ele só bate por ti Como uma bela melodia pra dizer, o que eu não consigo explicar Como uma bela melodia pra você ver, o que eu queria te falar E dizer que é você, que pode me mudar, que pode me salvar E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo Na, 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 na Alta aí, playboy Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, no fim eu me vi sozinho Tente achar um amor como eu, é um sinal Eu perdi minha paz, te perdi Nosso caminho junto, solidão desarmou De tanto que eu perdi Coração desarmou 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 Minha paz te perdi Nosso caminho junto Solidão desarmou De tanto que perdi Coração desarmou, desarmou Desarmou, desarmou É o Playboy Olá, sou seu futuro amor Deixa eu te fazer feliz Eu e você tem tudo a ver Fica aqui perto de mim Então me beije Depois me deixe Mostra que eu quero te amar Eu quero você demais Então me aceite Eu não vou te fazer chorar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que nunca vou te deixar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que eu nunca vou te deixar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Um Natanzinho falando de amor Olá, sou seu futuro amor Deixa eu te fazer feliz Eu e você tem tudo a ver Fica aqui perto de mim Então me beije Depois me deixe Mostra que eu quero te amar Quero você demais Quero você demais Quero você demais Então me aceite Eu não vou te fazer chorar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que eu nunca vou te deixar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Outros podem até ter te feito sofrer Mas o Natanzinho vai te amar É isso aí Natanzinho É o Playboy falando de amor Onde que cê tá, bebê? Vem acima aí Onde que cê tá? Fiz aí Quando a gente vai se ver Quero te encontrar Vem aí Pra que os outros vão dizer Que se explodam os problemas do passado Qual o casal que não deu certo dando errado Eu tô querendo mesmo te pegar de novo Sei que eu me queimo Mas amo brincar com fogo Cê é pra ser normal Prefiro ser louco A gente se ama de novo, de novo Eu vou puxar seu cabelo Vou botar gostoso Cê vai pedir Vou te dar Só tá pão nervoso Tu quer problema Pode deixar Só o problema em novo É só pra te pegar de novo Pra te pegar de novo Eu vou puxar seu cabelo Vou botar gostoso Cê vai pedir Vou te dar Só tá pão nervoso Tu quer problema Pode deixar Só o problema em novo É só pra te pegar de novo Pra te pegar de novo Eu vou puxar seu cabelo Vou botar gostoso Cê vai pedir Vou te dar Só tá pão nervoso Tu quer problema Pode deixar Só o problema em novo É só pra te pegar de novo Pra te pegar de novo Joga pra cima a voz Joga pra cima Joga pra cima Com o casal Com o casal Que não deu certo Dando errado Eu tô querendo mesmo É te beijar de novo Sei que me queimo Mas amo Brincar com fogo Cê é pra ser normal Prefiro ser louco A gente se ama Se ama de novo Eu vou puxar seu cabelo Vou botar gostoso Cê vai pedir Vou te dar Só tá pão nervoso Tu quer problema Pode deixar Só o problema em novo É só pra te pegar de novo Pra te pegar de novo Eu vou puxar seu cabelo Vou botar gostoso Cê vai pedir Vou te dar Só tá pão nervoso Tu quer problema Pode deixar Só o problema em novo É só pra te pegar de novo Pra te pegar de novo Eu vou puxar seu cabelo Vou botar gostoso Cê vai pedir Vou te dar Só tá tão nervoso Tu quer problema? Pode deixar só o problema em dor É só pra te pegar de novo Pra te pegar de novo Joga, pai! Alda e Playboy E o Rogerinho